Você já teve a oportunidade, o gostinho de realizar um sonho? Cara, hoje eu tô realizando esse sonho, eu comprei uma moto dos meus sonhos e hoje eu tô indo lá buscar ela. Puxar logo essa vinheta, meu irmão. Fala, galera! Eu sou o Rafael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, galera, eu comprei uma moto que eu já tinha, assim, uma vontade há muitos anos. Tava juntando dinheiro, ainda vou ter que continuar pagando ela por um tempo. Mas, cara, eu tô realizando um sonho, eu tô muito feliz hoje e eu quero compartilhar esse sonho com vocês. Então, ó, vocês estão ouvindo o barulho aí atrás da carretinha. Eu tô com a minha carretinha aqui e tô indo lá agora buscar a minha moto na Honda. Então segura aí que já já vocês vão ver que moto é. Moto zero quilômetro. Então bora lá, bora lá. Bom, galera, acabei de chegar aqui na frente da concessionária. Já já vou mostrar ali pra vocês a moto que eu comprei. E eu vou mostrar também outros. Ó, chegou mais uma, velho. Ó, tem mais moto aí, legal, hein, mano. Olha que da hora, vamos ali, vamos ali. Olha que da hora, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, a gente tava aqui fazendo uma fotinha pro Instagram, de mentira. Eu tava colocando aqui que eu ia comprar a Apo Twin, mas na verdade a moto que eu vou comprar tá ali, ó. Ó, galera, tô aqui com o piloto, ele que me vendeu essa belezinha aqui, valeu, obrigado, mano. Tá aí, ó, tá aí a moto que tá aí, ó. Aí, ó, tamo aí agora. Tá aí, ó, tá aí, ó. Tá aí, ó, tá aí, ó. Agora, hoje eu vou brincar com ela. Hoje eu vou brincar, vou gravar outro vídeo pra vocês, o primeiro rolê com ela, junto com uma 230, então vocês vão ver esse vídeo. Mas é isso aí. Parabéns, felicidades. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da CRF 250F. Eu vou fazer um monte de rolê louco com ela. Vou andar em pista de motocross, vou fazer trilha, flat track, tudo que der na telha a gente vai fazer ela. E a ideia é futuramente até comprar um jogo de roda 17 pra fazer dela uma motarde também, de conseguir andar com ela, né, de super moto e tudo mais. Vamos ver se vai dar certo esse projeto. Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.